Na primeira fase estamos a começar com um grupo pequeno de cinco mães, mas a ideia é que estas mães sejam um modelo e que a partir destas mães nós possamos ter outros projetos desta natureza. São perto de 60 mães de crianças com deficiência que vão beneficiar desta iniciativa, cujo objetivo principal é gerar renda para estas famílias. Sou uma das mães com crianças especiais, estou neste lugar para aprender mais acerca dos doces, como fazer doces, salgados, para implementar mais no meu negócio. Esta formação vai mudar a minha vida em dois aspectos, aumentar mais o meu currículo na área da culinária, como já havia feito alguns cursos, mas há certas coisas que tinha que aumentar, então é uma valia para mim. A formação, eu espero que mude a minha vida, o meu negócio, eu levar o meu negócio de antes para poder sustentar os meus filhos e para poder crescer mais. Os organizadores da formação esperam ver melhoradas as condições de vida de crianças com deficiências pertencentes às famílias beneficiadas. O presente projeto vai apoiar para que as mulheres tenham uma certa renda, não é? A partir dos negócios que elas possam desenvolver a partir de casa e que possam também continuar a cuidar das suas crianças. Entretanto, o que nós vamos fazer, numa primeira fase, é tentarmos descobrir qual é a potencialidade de cada uma das mulheres. É a minha preferência que eu tenho pelas pessoas que eu tento formar para eles serem amanhã, futuro, de serem bachileiros, de ser padrões, podem ser cozinheiros. Este projeto vai também ajudar a reduzir os efeitos da pandemia da Covid-19 nas famílias com crianças com deficiência. Quando nos referimos ao projeto como sendo histórico para nós, nos referimos à redução da dependência a que muitas destas mulheres e suas crianças estão sujeitas, principalmente com a situação da pandemia em que várias são as restrições impostas que significaram a redução da mobilidade para a busca de algum sustento. Espero dar o meu máximo do valor que vão reembolsar para fazer o negócio. Espero usar exatamente para as coisas que eu pretendo fazer. Além de formadas em culinária, as beneficiárias também serão capacitadas em gestão básica.